Na porta de entrada da Sé Catedral, a imagem de Nossa Senhora das Dores, por quem o Padre Cícero tinha tanta devoção, foi abençoada, aspergida e incensada pelo Bispo da Diocese de Crato, que em seguida descerrou a placa comemorativa, marco da celebração alusiva aos 150 anos da primeira missa do Patriarca do Nordeste. Então uma Diocese como a de Crato, que é uma Diocese Romeira, uma Diocese Missionária, é justo que hoje recordemos, celebremos e agradeçamos a Deus por essa vocação e pelos seus 150 anos de vida sacerdotal e da sua presença e ao mesmo tempo da sua presidência na celebração eucarística aqui nesta sede diocesana. Na procissão de entrada da missa em ação de graças, a imagem da padroeira de Juazeiro do Norte foi levada até o presbitério e colocada próximo ao altar. Altar da Catedral Nossa Senhora da Penha, que representa muito para esta comemoração, pois foi nesta igreja que o Padre Cícero Romão presidiu a primeira missa, no dia 8 de janeiro de 1871. Tendo nascido no Crato, é natural que ele fosse batizado na igreja do Crato e a igreja à época era de Nossa Senhora da Penha. Então ele foi batizado aqui, tem a pia batismal, não é a original, mas o local do batistério é o mesmo onde ele foi batizado. Mais tarde ele fez a primeira comunhão e também aqui ele celebrou a sua primeira missa. Depois de ordenado, a primeira missa celebrada por ele foi aqui, na igreja matriz da sua terra natal. Por causa da pandemia do coronavírus, os fiéis participaram pela internet, outros presencialmente, mas em quantidade limitada e tomando os devidos cuidados. Nós ainda estamos nesse tempo de pandemia, por isso que a participação será de forma reduzida, com a capacidade de 50% dos nossos templos, mas com o objetivo levar aqueles que hoje celebram conosco presencial ou através das redes sociais, fazer o mesmo que o Padre Cícero Romão fez, que foi tomar conta do povo. Ao fim da missa, o bispo se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora das Dores e rezou a consagração a ela composta pelo próprio Padre Cícero. Depois concedeu a bênção final. De Crato, Ceará, Patrícia Silva para a TV Evangelizar.